Eu canto até que tá louco, eu canto pra te empurrar E vamos, 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 mete mão, vamos, mete mão Eu por aqui no carro Eu já tenho pra vencer, eu já tenho pra vencer E o ano é como se fulê 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 O que é isso? 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 Eu vou, eu vou, eu vou pra Maria Fazendo a chama do Deus, eu vou pra onde arar É a força da magia, que arrepia em que vai a dor Sarabá, sarabá, só no seu poder Eu sou do outro poder, sarabá, só no seu poder Eu sou do outro poder, eu sou do outro poder Eu sou do outro poder, eu sou do outro poder Eu sou do outro poder, eu sou do outro poder Eu sou do outro poder, eu sou do outro poder Música O resto do Brasil é o resto do mundo mais brasileiro. Bolsa! 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 Teremos que ganhar, todos, como os polígios, nessa noite, Teremos que ganhar, hoje, teremos que ganhar. Vamos, vamos polígios, nessa noite, teremos que ganhar. Vamos, vamos polígios, nessa noite, teremos que ganhar. Aqui tem o banho de louco, louco, pontinho, polígios. Aqueles que acham que é pouco, ouvindo o pontinho, polígios. Eu canto até que tá louco, eu canto pra te empurrar. E vamos, 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 mete mão, vamos, mete mão, Eu canto pra te lutar, que tem o banho de louco, louco, pontinho, polígios. Então, vamos, vamos, vamos. Tepo, 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 tepo. Simão! 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 O que é burra, ela domina a moropia, ela destrae O que é burra, ela domina o que ela destrae O que é burra, ela é pra se romper, ela é pra se romper Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer Eu tenho medo de morrer, eu tenho porrada pra parede Eu vou deixar o tecido na vida, eu vou te dizer Eu vou deixar o tecido na vida, eu vou te dizer Como é que é? Como é que é? Como é que é? Campeões que é! Eu sou! Campeões eu sou! Polícia joga eu vou! E ninguém vai me segurar! Eu sou! Campeões eu sou! Polícia joga eu vou! E ninguém vai me segurar! O voto é todo ditado a mil últimos e não quiser mandar Os caminhos na 0 para poder reivindicar Os caminhos na 0 para poder reivindicar Os direitos da pior que paga ingresso tem pará Os direitos da pior que paga ingresso tem pará Eu tenho medo de acabar, eu tenho medo de acabar O alacrador não vou tá lá Nossa corrente é forte, jamais se quebrará Nossa corrente é forte, jamais se preparará É um corinhar! Com muito amor! Até o fim, já, e oi! Eu sou! Eu sou, para campeões eu sou, hoje a jovem eu vou, e ninguém vai me segurar. Eu sou, para campeões eu sou, hoje a jovem eu vou, e ninguém vai me segurar. Eu sou, para campeões eu sou, hoje a jovem eu vou, e ninguém vai me segurar. Eu sou, para campeões eu sou, hoje a jovem eu vou, e ninguém vai me segurar. Eu sou, para campeões eu vou, e ninguém vai me segurar. É guerra, é guerra, terça-feira é guerra, é terça-feira, é terça-feira é terça-feira. Salve, salve nação corintiana, Corinthians 1, Botafogo 0, primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, Corinthians que começou a partida pressionando bastante, buscou o gol, fez o gol ainda na primeira etapa com o Gustavo Mosquito, que digo e repito, joga muita bola, quebra a linha de defesa muito fácil, joga muita bola o Gustavo Mosquito, Corinthians pressionou bastante ao longo da partida, ainda acabou sofrendo uma pressãozinha da equipe do Botafogo no final do jogo, mas os três pontos veio com tranquilidade, Corinthians buscou o placar, buscou o resultado, seguimos ainda na cola do Palmeiras, a gente vai ter bastante confronto direto com os adversários que estão no G6 do Campeonato Brasileiro dentro da Neoquímica Arena, então é importante bastante a gente continuar pontuando, principalmente dentro da nossa casa. Agora, como a Fiel deixou o recado, é terça-feira, é o jogo da vida, Corinthians-Flamengo, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores 2022, vamos que vamos, mais um jogo pra conta, vai Corinthians, e é nóis, tamo junto Fiel!